A Jessy Lani foi a grande eliminada do Big Brother Brasil e fora da casa já aconteceram algumas situações, tá? A Jessy tem feito falas que estão deixando o parque da torcida do Arthur Aguiar muito chateada com o que ela está dizendo. A gente tem algumas matérias sobre isso, dessas falas que a Jessy tem feito contra o Arthur. Uma delas é essa daqui, publicada pelo site da revista Contigo. A Jessy não segurou a língua ao descrever uma atitude que ela deixou, ela acredita que o Arthur irritou muito ela com essa atitude no momento em que ele faz esse retorno do quarto secreto. E aí ela faz críticas bem pesadas ao Arthur Aguiar nesse momento. Sincera, a professora confessou na entrevista que deu pra Rafa Kellerman no bate-papo dessa segunda-feira que ficou muito incomodada com o Arthur após ele retornar do paredão falso. Olha o que ela disse. Eu fiquei curiosa, mas eu não queria perguntar sobre o quarto secreto, porque todas as vezes que alguém perguntava pro Arthur ele falava, quando você sair você vai saber. Isso me deixava indignada, começa aí a Jessy a descer a lenha no Arthur Aguiar. E aí gente, são esses comentários que fazem o Arthur ser o grande favorito até o momento do Big Brother Brasil. Porque vejam gente, vejam a situação, o Arthur tinha acabado de voltar do quarto secreto, era uma situação muito benéfica pra ele, era um diferencial que ele tinha no jogo. E a Jessy ficou indignada por ele não contar o segredo. Ela queria que a primeira coisa que o Arthur Aguiar quando voltasse desse quarto secreto era falar, olha gente, eu sou o preferido, vi que vocês fizeram o Emmy aqui no programa, vi tudo o que rolou. E tô muito chateado com vocês e agora eu vou partir pra cima de vocês. Essa era a atitude que a dona Jessy queria que o tutuzinho tomasse naquele momento. E aí ela vai, nessa primeira entrevista, já imaginando com certeza o porquê que foi eliminada do jogo. E ao invés de tentar limpar a barra com o público que votou pro Arthur ficar e pra ela sair, pelo contrário, o que a gente vê é uma postura repetitiva da Jessy. Um comportamento dela que acaba se repetindo em meio a esse momento do jogo. E isso me chama muita atenção. A Jessy, ela continua aqui fazendo críticas ao Arthur Aguiar e fala o seguinte. Fiquei surpresa com esse tanto de poder, né, misericórdia. Agora faz sentido, né, porque com todos esses poderes, a gente não entendeu porque estava acontecendo aquilo. Quando ele volta, fazia sentido, disse ela aí nesse bate-papo, que foi o primeiro, né, que ela deu. Ao sair da casa do BBB, o que você achou aí da opinião da Jessy Lane? Deixa aí seu comentário.